Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô aqui com o Roat 2, né? O Super Garoto. São os mesmos jogos, tá? E cara, ontem, né? Ontem, quer dizer, hoje de madrugada, veio um rapaz, me chamou, né? Me mandou um print lá, né? Ah, é você, isso aqui, não sei o que. Aí eu falei, não, cara, uma recarga não é assim não, nesse valor não. Né? Eu vou mostrar aqui o print pra vocês. Aqui. Mandou isso aqui e falou, olha, esse já é outro, tá? O primeiro foi ontem, isso aqui eu não liguei. Aí eu falei, olha, não é esse valor não, cara. Normalmente é esse valor aqui. Pelo menos comprando comigo. Aí eu falei, esse valor tá muito baixo pra recarga, tá? Toma cuidado. Aí tá, de boa. Aí quando foi agora de manhã, mandaram lá no grupo do canal, tá? Link tá aí na descrição, caso vocês queiram. Aí mandou de novo, falando isso aqui. Aí eu falei, ué, de novo? Aí, tá, eu aconselhei, só que aí eu descobri que o cara tá usando o meu nome. Ele tá se passando por mim pra vender isso aqui, pra passar credibilidade. Pra quem não sabe, eu vendo recarga. Eu vendo recarga há muito tempo, desde o início do jogo, tá? E eu já tenho centenas de clientes, já. Graças a Deus, centenas. Já fiz centenas de recarga. Nunca tive nenhum problema, né? Minha recarga provavelmente é mais cara? Com certeza, provavelmente é mais cara, sim. Você deve encontrar mais barato por aí, eu acho. Pelo menos eu não vejo. Mas o que é que vocês estão? Vocês estão pagando, né? Por alguém que não vai sumir, tá? Não é alguém que você pegou o número do WhatsApp, que você fez a recarga e, puh, te bloqueou e sumiu. Tu não vai saber nada. Eu não tenho como sumir, porque vocês sabem onde me encontrar. No meu canal do YouTube. Ou vocês acham que eu vou deletar o meu canal no YouTube, porque alguém fez uma recarga de 100 reais e eu não vou comprar a recarga do cara? Por favor, né? Aí tá aqui, ó, a galera. Galera. Então... Tomem muito cuidado, galera. Tomem muito cuidado. Eu vou até mandar aqui... Aqui, ó. Aqui. Eu tô aqui, né? Então eu vou mandar, vou até mudar o meu nick aqui. E, cara, o valor da recarga tá muito baixo. Não é isso. Não é isso mesmo. Ele... Ele... Não. Ah, tá. Já tá mudando. Ele não tem como comprar a recarga de 10 milhões por esse valor. É impossível. Impossível. Nesse jogo aqui é impossível. No servidor de teste, eu consigo comprar pra vocês por 30 reais a recarga de 10 milhões. Até mais. Até mais eu consigo comprar. Beleza? Consigo colocar lá uns 30 milhões pra vocês por 30 reais. Né? Consigo. Mas o valor que ele tá passando é muito, 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 muito baixo. Então, tomem cuidado, tá? Só tô alertando vocês. Se vocês quiserem fazer lá, é por sua conta e risco. Mas ele não sou eu, tá bom? Meu nome é Humberto Ventura Pereira, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês o meu mercado pago. Aqui, galera. Esse é o meu mercado pago, o Humberto, tá? Meu nome é Humberto Ventura Pereira, tá bom? Tomem cuidado. Vou mostrar aqui o Facebook. Esse aqui é o meu perfil oficial, tá? Meu perfil oficial do Instagram. Do Instagram já do Facebook. Tá bom? Esse aqui é o meu perfil. Tá? Se quiserem mandar solicitação lá, mandem, beleza? Eu vou aceitar todo mundo. Vou mostrar o meu WhatsApp. Aqui, galera. Esse é o meu WhatsApp, tá bom? Esse é o meu WhatsApp. Então, outras pessoas não sou eu, tá? Esse aqui. Vou mostrar o meu Instagram pra vocês também. Tá? Se alguém usou alguma outra plataforma aqui, não seja essas. Tomem cuidado, tá bom? Esse aqui é o meu Instagram lá. Sigam lá se vocês quiserem. Eu posto bastante coisa. Eu posto o link dos jogos aqui. Pra quem não sabe, eu sou fotógrafo. Tá bom? Então, tem uns ensaios aí que talvez interessem vocês. Né? Eu faço uns ensaios aí que vai ser que interessem vocês. Tá bom? Então, agora a gente vem aqui. Aqui. Tá? Então, por favor, tomem muito cuidado com isso aí. Pra depois vocês não acabarem sendo roubados e vierem reclamar comigo. Tá? Eu não me responsabilizo. Tá aqui. Eu já mostrei todos os meus números. Sempre tá. O meu número tá em todos os vídeos. Tá bom? Todos os vídeos. Você pode vir aqui. Você pode vir aqui em qualquer vídeo meu. Vamos colocar aqui um de Naruto. Pronto. Aqui. Aqui, ó. Vamos colocar aqui. Tá? Vem na descrição. E nem se anotar. Que legal. Justamente no que eu vou mostrar anotar, tá aqui. Vídeo, esse aqui. Ó. Tá aqui, ó. O WhatsApp é exclusivo pra fazer recarga. Tá aqui o número. Tá bom? Aí tem o link do WhatsApp, caso vocês queiram. Tá bom? Então, por favor, tomem muito cuidado. Agora, se vocês quiserem fazer por outros métodos, beleza. Podem fazer. Tá? Mas, tomem cuidado. Tá? Então, tô fazendo a minha parte. Tô alertando. Principalmente porque ele ficou usando o meu nome. Tá? Ele tá usando o meu nome. Então, tô mais do que no direito de fazer isso. Tá? Se ele continuar usando o meu nome, eu vou descobrir quem é. Eu descubro fácil quem essa pessoa é. Tá? Mas, por enquanto, é isso aí. Tomem muito cuidado. Se vocês quiserem fazer recarga comigo, além de vocês ajudarem o canal. Tá? Vocês vão ganhar assistência minha. Eu tô lá pra tirar as dúvidas de vocês. Caso vocês queiram a lista dos códigos, eu mando o link. Mas, o link cedo, eu mando. Essas são as vantagens de quem faz a recarga comigo. Tá bom? Eu faço a recarga pra esse jogo. Faço pro servidor de teste também. Vendo o GM Tools. Vendo, é... Pro AFK Ninja Ultimate. Vendo pro Araxa de Vento. Vendo pro Triumph of Cake. Né? Pra aqueles que não tem como fazer recarga. Né? Não consegue fazer recarga. Eu vendo pra eles, tá? Não... Não tem vantagem nenhuma, tá? Se você já consegue fazer recarga nas versões da Play Store. Comprando comigo, não tem vantagem. Tá bom? Vocês só vão... É... Como é que eu posso dizer? É só pra quem não consegue, tá bom? Pra quem não consegue fazer recarga no da Play Store. Eu consigo, tá? Aí eu entro na tua conta. Faço a recarga lá. Tudo indo e pronto. Tá? Bem simples. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até a próxima. Tchau. 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 Vem cá, galera. Tchau, beijo.